Desajo, gosto, 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 gosto. Gosto Criu 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 Ilha 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 Piloto 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 Pensar 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 Ignorar 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 Junte-se, 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 pente, 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 pente. Lavanderia Desajo Desajo Gosto Criu Ilha Ilha Piloto Piloto Pensar Pensar Ignorar 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 Junte-se, junte-se, pente, pente, pente. Lavanderia 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 Bonia 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 Já 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 Qual 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 Sec Secu 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 Calma 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 Preferir Magnético 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 Caminhada Leva Leva Bolha Bolha Cola Cola Já Já Qual Qual Secom Secom Calma 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 Preferir Preferir Magnético Magnético Caminhada Caminhada Culpa 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 Graduado 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 Suave 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 Retinion 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 Quarkier O O O O Espero 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 Objetivo 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 Significar 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 Diferente 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 Culpa Culpa Graduado Graduado Suave Suave Gatinho Gatinho Qualquer Qualquer Ou Ou Espero 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 Objetivo Objetivo Significar 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 Diferente Diferente Cidade 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 Dedo 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 Trancar 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 Discurso 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 por favor por favor por favor por favor com fome com fome com fome com fome com fome ler 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 registro 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 lenço 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 dedo dedo tosse tosse trancar trancar discurso discurso por favor por favor por favor por favor conforme 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 ler ler registro 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 batata 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 Compreendo 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 Selva 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 Problema 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 Continuar 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 Favorito 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 Certo 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 Brilhante 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 Abraço 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 Estante 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 Batata 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 Compreendo 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 Selva Selva Problema Problema Continuar Continuar Favorito Favorito Certo Certo Brillante Brillante Abraço Abraço Estante Estante Porquê? 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 Classe 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 Também 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 Perdoar 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 Dar 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 História 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 Bastante 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 Amigáveis 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 Juntos 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 Por quê? Por quê? Classe Classe Também Também Perdoares Perdoares Da Da História História Bastante Bastante Amigáveis Amigáveis Legal Legal Juntos Juntos Apreciar 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 pertencer 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 porque 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 metade 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 preguiçoso 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 confundir 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 tal 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 sicar de pé 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 acordado 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 receoso 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 apreciar apreciar pertencer 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 porque 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 metade metade preguiçoso 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 confundir 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 Tal Tal Ficar de pé Ficar de pé Acordado Acordado Recioso Recioso Lançar 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 Permitir 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 Ainda 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 Confortável 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 Trebalhos 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 Trabalhos Retorna 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 Introduzir 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 Falha 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 Cozinha 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 Universidade 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 Lançar Lançar Permitir Permitir Ainda Ainda Confortável Confortável Trabalhos Trabalhos Retorna Retorna Introduzir Introduzir Falha Falha Cozinha Cozinha Universidade Universidade Sentar 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 Restaurar 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 Além disso, durante, 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 vista, vista, vista. Vela, 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 pressa, pressa. Pressa, pressa, duas vezes, duas vezes. Ganho, 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 ganho. Outro, 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 outro. Sentar, sentar. Restaurar, restaurar. Além disso, além disso, durante, durante, lista, lista. Vela, 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 pressa, pressa, duas vezes, duas vezes. Ganho, ganho. Ganho, ganho. Outro, outro. Entre-me. Fornecem. 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 Entre. Língua 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 Poderia 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Empurrar 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 Boa 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 Precisar 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Guarda-chuva 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 Fornecem Fornecem Entre Entre Língua Língua Poderia Poderia Mercado 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 Empurrar 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 Boa Boa Precisar 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 Mais distante Mais distante Guarda-chuva Guarda-chuva Preencher 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 Passatempo 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Campo 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Geleia 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 Escalar 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 Impostar 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 Ao lado Diariamente 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 Preencher Preencher Passatempo Passatempo Qualquer pessoa Qualquer pessoa Campo Campo Desde há Desde há Geleia Geleia Escalar Escalar Emprestar Emprestar Ao lado Ao lado Diariamente Diariamente Favor 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 Coragem 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 Valioso 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 Muito 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 Chinês 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 Perfeito 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 Salgado 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 Colheita 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 Oitavo 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 Favor Favor Coragem Coragem Diferença Diferença Valioso Valioso Muito Muito Chinês Chinês Perfeito Perfeito Salgado Salgado Colheita Colheita Oitavo 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 Ocultar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Ódium 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 Dormir 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 Helicóptero 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 Estação 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 Machucar 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 Perigoso 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 Vai 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 Mociaria 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 Ocultar Ocultar Por aí Por aí Ódio Ódio Dormir Dormir Helicóptero 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 Estação Estação Machucar Machucar Perigoso 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 Vai 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 Mociaria Mociaria expressar 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 xadrez 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 frustrar 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 estranho 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 museu 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 apesar 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 entrada 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 flar flar pular pular rapidamente 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 Máquina 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 Expressar Expressar Xadrez Frustrar Frustrar Estranho Estranho Museu Museu Apesar Apesar Entrada Entrada Pular Pular Rapidamente 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 Máquina Máquina Chacu 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 Útil Tonte 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 Linha 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Visão Medo Explicar 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Chato Chato Útil Útil Tonte Linha Linha Pedir Ampostado Pedir Ampostado Lago Lago Visão Visão Medo Medo Explicar 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 A faculdade A faculdade A faculdade Cansado 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 Encontrar 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 Março 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 Senhorita, 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 senhorita. Quadrinho, honesto, honesto, honesto. Honesto, pot, 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 louco, 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 louco. Contra, 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 contra. Cansado, cansado. Encontrar, encontrar. Março, março. Privado, privado. Senhorita, senhorita. Quadrinho, quadrinho. Honesto, honesto. Pote, pot, pot, louco, louco. Contra, contra. Interessante, interessante. Interessante, interessante. Moderno, 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 moderno. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Ruse, 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 ruse. Mover, ruse, 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 ruse. Assustado. Ordem. 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 Parabéns Sexto Interessante Moderno Avise prévio Rude Rude Mover Mover Assustado Assustado Ordem Ordem Mordida Mordida Parabéns Parabéns Sexto Ambulância 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 Dentro, dentro, mau, 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 espirrar, espirrar. Espirrar, espirrar, cava, 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 óleo. Óleo, óleo, óleo. Óleo, óleo. Oceano. Espaço. 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 Meção. 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 Ambulância Ambulância Dentro Dentro Mau Mau Espirrar Espirrar Cava Cava Óleo Óleo Oceano Oceano Espaço Espaço Menção Menção Cópia de Cópia de Grau 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 Acreditam 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 Ambos 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Sobre 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Sempre 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 Barato 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 Assim 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 Grau Grau Acreditam? Acreditam? Ambos Ambos De qualquer forma De qualquer forma O suficiente O suficiente Sobre Sobre Desenho animado Desenho animado Sempre Sempre Barato Barato Assim 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 Claramente 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 Encontro 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 Armário de roupa Respeito 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 Acima 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Capitão 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 Até 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 Manter 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 Claramente Claramente Encontro Encontro Armário de roupa Armário de roupa Respeito Respeito Acima Acima Faixa de pedestre Faixa de pedestre Coçar Arranhão Coçar Arranhão Capitão Capitão Até Até Manter Manter Rápido 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 Compartilhar Compartilhar R Erro 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 R Palácio 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 País 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 Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Momento 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 Contundente 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 Quadra 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 Estilista 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 Rápido 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 Compartilhar Compartilhar R R R Palácio 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 País 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 Do quê? Do quê? Momento Momento Contundente Contundente Quadra Quadra Estilista Estilista Levantar 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 Balanço 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 Reparar 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 Tornar-se 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 Sétimo, cegue, 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 consertar, 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 viagem, 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 gastar, 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 morto, 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 levantar, levantar, balanço, balanço, reparar, reparar, tornar-se, tornar-se, sétimo, sétimo, cegue, cegue, consertar, consertar, viagem, 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 gastar, gastar, morto, 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 recusar, 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 lágrima, lagoa, 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 próprio 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 esperar 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 causa 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 décima primeira décima primeira décima primeira décima primeira dor 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 banho 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 tesouro 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 recusar 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 lágrima 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 lago lagoa 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 próprio próprio esperar esperar lagoa lagoa da lagoa o gino por lagoa lagoa tira dira Banho Tesouro Tesouro Nós 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 Computador 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Anjo 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 Grande 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 Mente 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 Táxi 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 Rosa 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 Vizinho 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 Filme 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 Nós Nós Computador Computador Agência dos Correios Agência dos Correios Anjo Anjo Grande Grande Mente 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 Vizinho Filho Filho Luanheiro 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 Arrumado 10 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Vendar 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 Cuidado 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 Bravo 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 Aranha 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 Acidente 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 qualquer coisa banheiro banheiro arrumado arrumado deve deve pedir desculpas pedir desculpas venda venda cuidado cuidado bravo bravo aranha aranha acidente acidente qualquer coisa qualquer coisa conter 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 prémio 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Espalhar 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 Devo 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 Inteligente 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 Oposto 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 11 11 11 11 Globo 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 Com um ouro 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 Conter 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 Prémio Prémio Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Espalhar 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 Devo Devo Logo Inteligente Ent息o Inteligente Obro Corrante icker Repent Desc bio Globo 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 Como um ouro Como um ouro Trabalhos 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Droga 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 Troca Unha 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 Terrível 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 Silencioso 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 Puxar 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 Alguma coisa. E se? E se? E se? Trabalhos Trabalhos Por sorte Por sorte Troca Unha Unha Terrível Terrível Silencioso Silencioso Puxar Puxar Grama Grama Alguma coisa Alguma coisa E se? E se? Que 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 Rico 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 Tamanho 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 Casal 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 Chatea Chatea Chateado Chateado Presente 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 Restejar 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 Garage Garagem 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 Academia 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 Mesa 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 Que Que Rico Rico Tamanho Casal Casal Chateado Chateado Presente 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 Restejar 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 Garagem 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 Academia 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 Mesa Mesa Ciência 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 Alto 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 ensolarado 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 primeiro 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 aventura 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 gravata 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 pegue 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 lado fora lado fora lado fora lado fora Osso 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 Ciência Ciência Alto Alto Ensolarado Ensolarado Primeiro Primeiro Aventura Aventura Gravata 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 Pegue Pegue Lado Fora Lado Fora Diligente Diligente Osso Osso Conhecer 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 Empresa, exposição, 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 exposição. Confiar em Estrangeiro-me Pessoa Ensinar 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 Geral 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 Peça 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 Quarto 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 Conhecer 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 Empresa Empresa Exposição 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 Confiar em Confiar em Estrangeiro 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 Pessoa 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 Ensinar Ensinar Geral Geral Peça Peça Quarto Quarto Greve 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 Prática 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 Crisir 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 Quer 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 Ton Ton Tor Tor Salve 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 Couto 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 Sangue 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 Escolher 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 Paz 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 Greve Greve Prática Prática Corrigir Corrigir Quer Quer Tor Tor Salve Salve Cutar Cutar Sangue 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 Escolher Escolher Paz Paz Golpe 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 Aceita 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 Contagem Lidar com Lidar com Me diz Me diz Me diz Me diz Teatro 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 Excitar Excitar Golpe Golpe Aceita Aceita Construir Contagem Contagem Lidar com Lidar com Uma vez Uma vez Teatro Teatro Baixo Baixo Deitar Deitar Excitar Excitar Dinheiro 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 Passado 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 Pesado 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 Envergon Envergonhado 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 Achar 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 Sujeito 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 Paredes De várias De várias De várias Nunca 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 Dinheiro Dinheiro Passado Melhores Melhores Pesado Pesado Envergonhado Envergonhado Rachar Rachar Sujeito Paredes 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 De várias De várias Nunca Nunca Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Senhor 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 Brilho 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 Crescer 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 Segundo 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 Cronograma 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 Solo 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 Exceto 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 Deixei 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 Vesibol 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 Veja Vesibol 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 Segundo Segundo Cronograma Cronograma Solo Solo Exceto Deixei Deixei Vésibol Vésibol Importante 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 Gritar 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 Placa 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 Parulhento 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 Dividir 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 Febre 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 Só 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 Sem 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 Vários 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 Jovem 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 Importante Importante Gritar Gritar Placa Placa Parulhento 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 Dividir Dividir Febre Febre Só 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 Sem Sem Vários Vários Jovem 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 Cedo 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 Negrau 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 Seu 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 Famoso 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 Engenheiro 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 Sluitário 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 Contar 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 Jornal 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 Castelo 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 Areia 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 Cedo 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 Negrau Negrau Céu Céu Famoso 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 Engenheiro 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 Solitário 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 Castelo Areia Areia Friado 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 Reclamar 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 Forma 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 Movimento 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 Ouvir Ouvir Aldeia 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 Azidar 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 Trazer 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 A medida A medida A medida A medida Saco 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 Friado 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 Reclamar 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 Forma 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 Movimento 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 Ouvir 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 Aldeia 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 Azidar 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 Trazer 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 A medida A medida A medida Saco 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 Amendoim 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 Círculo 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 Parece 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 Tecoc 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 Dhor d'Stomegun Dhor d'Stomegun Dhor d'Stomegun Dor de estômago Nervoso 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 Isto 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 Delicioso 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 Corrida 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 Casar 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 Amendoim Amendoim Círculo Círculo Parece Parece Pecote 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 Dor de estômago Dor de estômago Nervoso 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 Corrida Casar Casar Partida 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 Tradicional 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 Querida 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 Sombrio 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 Hábito 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 Entrar 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 Lavra-o Lavra-o Ladra-o Ladra-o Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Par 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 Capaz 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 Partida Partida Tradicional Querida Querida Sombrio Sombrio Hábito 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 Entrar Entrar Ladra-o Ladra-o Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Par 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 Capaz Capaz Discutir 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 Em dobro, poeira, 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 pausa, pausa. Minguei, 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 doce, doce. Doce, doce. Aluno. 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 Escapar. 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 Passar. 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 Vida. 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 Em dobro. Poeira. Poeira. Pausa. Pausa. Minguei, minguei. Doce. 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 Aluno. 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 Escapar. 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 Grosseiro irreplicável irreplicável l Chapter Frequentemente 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 Dimitri 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 Chão 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 Maio 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 Cenário 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Guia. 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 Guia Em breve Em breve Desenhar Desenhar Grosseiro Grosseiro Frequentemente Frequentemente Limite Limite Chão Chão Maio Meio Cenário Cenário Muito pequeno Muito pequeno Guia Guia Basquetbol 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 Esqueço 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 Milagre 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 Rocha 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 Nava 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 Tiro 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 Fio 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 Poema 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 Atrás 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Basquetebol Basquetebol Esqueço Esqueço Milagre Milagre Rocha Rocha Nava Nava Tiro Tiro Fio Fio Poema Poema Atrás Atrás Algum lugar Algum lugar Dinossauro 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 Perdão 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 Vestem 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 Caverna 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 PÚBLICO 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 DESCASCA 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 DE PRAIA DE PRAIA DE PRAIA DE PRAIA COROA 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 ESTES 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 TÍMIDO 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 Dinossauro Dinossauro Perdão Perdão Vestem Vestem Caverna Público Público Descasca Descasca De praia De praia Coroa Croa Croa Estes Estes Tímido Tímido Remédio 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 Através 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 Amarbo 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 Cola Estúpido 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 Somente 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 Dicionário 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 Maneira 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 Servir 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 Lobo 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 Remédio 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 Através Através Amargo Amargo Cola 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 Estúpido 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 Somente Somente Dicionário 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 Lobo Martelo 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 Trimestre 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 Frase 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 Maravilha 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 Criança 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 Costa 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 Varreres 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 Comparecer 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 Difícil 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 É maioria É maioria A maioria A maioria Martelo 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 Trimestre Trimestre Frase Frase Maravilha Maravilha Criança Criança Costa 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 Varreres Varreres Comparecer Comparecer Difícil Difícil M.U.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M